Eu tive a oportunidade de conversar com centenas, centenas de empresários. Nenhum deles chegou no escritório falando, olha, eu não estou fazendo nada, eu quero começar a importar da China. Olha, eu estou com o dinheiro parado lá, eu quero importar. Não, nunca é assim, nunca é assim. A verdade é que tem dois caras que procuram. Um que enxergou na China uma oportunidade de comprar produtos mais baratos para vender no Brasil, mas a maioria que chega é porque ele não está dando mais conta de comprar no Brasil. A cadeia de abastecimento tradicional está quebrada já faz tempo. Antes, tínhamos uma fábrica na China que não exportava e tinha um trader chinês que exportava, aí tinha uma trading brasileira que importava, aí um grande distribuidor ou atacadista que revendia os varejistas locais para chegar no consumidor final. Uma cadeia enorme. Então, cinco, seis caras no meio. Hoje, o atacadista já quer importar direto para vender para o cliente do varejista. Ele está pulando o cliente dele, que é o varejo. Tem varejista que tem uma, duas lojas ali que quer também. Esse é, são as pessoas que mais me procuram. Tem que entrar no jogo. Exato. Aí o varejista está com a margem apertada, ele não consegue mais ganhar dinheiro comprando só do atacadista em muitos mercados. Então, ele está pulando o atacadista ou distribuidor até importador e está começando a importar. E aí vem aquele dado do MDIC. É por isso que o volume de peso de quilos, vamos falar em container, o volume de container aumenta mais do que o volume de dinheiro. Isso quer dizer que o ticket médio das importações está caindo e o número de importadores está aumentando mais do que o volume financeiro da importação. Então, mais importações estão acontecendo, só que em porções menores e para mais importadores. Está ficando mais dissipado isso. E aí vem aquele dado do que o volume financeiro da importância está aumentando mais do que o volume financeiro da importância.